E aí galera, beleza? Aqui é o João e agora eu vou ensinar a vocês, mano, um método de como ter dinheiro infinito, não é infinito, né? É mais ou menos um milhão de ouro que você vai ter no Drilling Soccer. Mano, é o método mais fácil, não precisa de root, não precisa de aplicativo, não precisa de baixar muitas coisas. Mano, não dá nem acho que 50 ou 100k bytes, mano, no arquivo. Ah, você vai lá no seu gerencedor de arquivos, né? Vai em download. Aí o arquivo vai ser esse daqui, profile.date, não sei o que, tá, tá, tá. Eles clicam, copiam ou movam, eu movi, né? Vocês vão lá na página, na página da Android, vão em data, vão em fist, toastgames, dlc3, vocês clicam, vão em files e apertam em ok. Vai pedir pra substituir, mas eu não vou substituir porque eu já tenho, já tá tudo hackeado bonitinho lá. Aí eu vou perder tudo lá que eu tenho, começar tudo de novo o jogo hackeado, mas... E também, galera, eu tava com esse erro antes de eu fazer esse arquivo aqui no jogo, eu não queria conectar, tá ligado? Não entrava. Se você tá com esse erro também, sabe o que você faz? Você vai lá no... Nas configurações, vai em aplicativos e limpa os dados. Mano, depois disso, já era, tá feito tudo. Agora, bora entrar no D-League Soccer, que vocês vão ver que tá tudo hackeado, é nóis. Pronto, galera, o que vocês estão vendo aqui, tá tudo 999, tá tudo 999 que eu gastei ali, né? Tipo assim, outra coisa também, provavelmente, um de vocês vai vir em espanhol, sei lá, alguma coisa aí. É só vocês nas configurações e mudar para português, que é nóis. Tá tudo pegando aqui, vocês podem vir aqui, pode comprar qualquer jogador aqui, vocês compra... Comprar pedra aqui, ó. Espera eu carregar. Pelo pouco, porque eu acho que tá alugado com... Tá vendo um monte de conquista pra mim, não sei se tá alugado com alguma conta, mas é isso aí, tá pegando aí, galera. Deixa o like aí, se você quiser outro jogo aí, tá ligado? Outro jogo hackeado, vocês falam nos comentários aí. É nóis, tamo junto, valeu, é nóis. Fui. Tchau.